Eu falei meu papai com a peça de cabelo Laricão Então, coloca aí no... Coloca o abacají no centro do prato Virado de cabeça para cima Então Você corta em... Assim, assim, assim e assim Ah, não É assim Não, velho Aí você percebe a profundidade do corte É, não pode ser profundo Você não vai diferenciar tudo Exatamente Não, 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 não Assim não É, velho Vamos fazer um suco Casca, você ferve a casca na água Bota o suco e deixa esfriar Mas Ou então você faz o chá, tá ligado? Você pega toda a casca Ou toma com o Guaraná Társica Casca? Não, o suco O abacaxi O abacaxi é o melhor fruto que a gente tem Percebe-se que você fazendo o corte assim no abacaxi Será mais fácil de retirar essa parte dele aqui, ó Ó, isso aqui é um programa Pra todos os nossos telespectadores Esse é o melhor estilo de cortar abacaxi Cortar não, descascar quer dizer Calma, calma Aí você pode pegar as cascas Colocar numa vasilha com água E mexer tanto na vasilha Olha pra câmera Agora então É, em 80 graus Coloca Fudeu, chocolate Dá um zoom no chocolate Cola lá Você tomou o chocolate, velho? Peguei, claro que eu peguei Você pegou, eu nem fui pegando Eu tô rápido Eu levantei também o chocolate no chão E nem vi Então, nesse programa especial Apresentamos duas receitas Duas dicas Uma de como descascar o abacaxi E de como aproveitar as cascas Lute por um mundo melhor Apenas 1,99 O que é o abacaxi? Nós vamos salvar o universo Não é nem um planeta Eu ia falar alguma coisa Eu sempre ia falar alguma coisa Porra, velho Fale agora, ou cálice para sempre Tanta coisa Eu quero dar uma coisa O fogo apagou aqui, ó Ah!